E agora tem boas informações pra você, isso porque o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFESC, está com inscrições abertas para cursos superiores. E olha só, tem oportunidades também para a cidade de Itajaí. Então atenção você aqui de Itajaí. Aqui no município são 40 vagas disponíveis para o curso de Engenharia Elétrica. A repórter Juliana Sene tem mais informações pra gente. Do dia 22 ao dia 25 deste mês estão abertas inscrições para os cursos superiores que são de graça oferecidos pelo Instituto Federal de Santa Catarina em 19 cidades aqui do Estado. Isso pelo sistema de seleção unificada, o SISU, que usa e leva em conta a nota que foi tirada no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São 1.884 vagas em cursos superiores que, como eu já disse, são de graça. A inscrição também é de graça e será feita exclusivamente pela internet na página eletrônica do SISU. Poderão concorrer às vagas somente os alunos que tenham realizado todas as provas do Enem e que acumularam aí uma nota igual ou superior a 300,0 na prova da redação. Todos deverão apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio ou também apresentar aí o diploma de curso superior registrado pelo MEC. Lembrando também que o Instituto Federal de Santa Catarina tem um sistema de cotas e em algumas vagas vai disponibilizá-las para os alunos que estudaram em escolas públicas. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado então, Juliana. O resultado sai no dia 28 de janeiro. Obrigado.